Bem-vindos a mais um episódio do podcast School of Unicorns. Hoje tem comigo um convidado muito especial, chama-se Conrado Alvarenga, é urologista, trabalha em São Paulo, onde estudou, fez cursos pelo mundo inteiro, inclusive em Harvard, criou o Lab de Saúde Masculina, que é uma clínica e laboratório em São Paulo que ajuda muitos homens e casais no campo da fertilidade. Certo, meu querido amigo Conrado? Bom, muito obrigado Hugo, bem-vindos todos a esse super podcast. Eu adorei quando vocês levantaram a ideia de gravar uma conversa, que eu espero que seja uma conversa descontraída, mas muito importante. Eu adorei a ideia de quando mencionaram a ideia de falar sobre a saúde do homem. também, a gente vive hoje uma fase que a gente chama de pós-pandemia e esse é um tema que precisa ser abordado, não só pela pandemia, mas pelo envelhecimento populacional, pelo quanto ainda a saúde do homem ela é negligenciada culturalmente. Então, parabéns pela escolha do tema, parabéns pelo podcast e eu espero que esse nosso bate-papo sirva como uma energia importante e que possa deixar sementes plantadas de boa conscientização para todos que nos ouvirem, para as esposas, para as filhas, para os próprios maridos, para os médicos. Eu acho que essa é a intenção de quando a gente gera conteúdo de relevância. Sem dúvida, e você é uma rockstar do mundo da urologia e eu tenho uma grande admiração por si, você é muito inspirador e eu acho que tem muito a acrescentar na vida de todos nós. Eu tenho seguido no Instagram e vou estando atento a todos os posts que o Conrado faz, muito educativos, a explicar coisas do dia-a-dia, nomeadamente das hormonas, do envelhecimento do homem, de, na verdade, como é que nós nos podemos manter mais saudáveis e às vezes temos aqui um bocadinho de pudor, o português acho que tem mais pudor que o brasileiro, de falar de temas mais íntimos, não é? E da saúde feminina, acho que as pessoas estão mais habituadas e mais educadas para isso. o homem quase que ir ao urologista tem que estar doente, tem que ter algum problema grave, não vai por uma intenção, não é? Mas eu acho que hoje vamos esmiuçar um pouco o que é que é esta sua consulta, esta sua abordagem e como é que nós podemos melhorar a vida dos nossos homens, que dicas é que pode dar e acima de tudo, você falou aí bem que a pandemia virou a cabeça dos homens e das mulheres, o que é que você sentiu mais que impactou esta pandemia, as pessoas ficarem fechadas e se calhar podiam ter tido tempo para fazer mais sexo e se calhar não fizeram? Qual é que é a sua opinião em relação a isto? No geral, a gente pensa na pandemia só na questão Covid, né? De quem se contaminou, quem se infectou e faleceu, quem não se infectou, quem vacinou, mas acho que tem questões relacionadas à pandemia que ficaram como herança negativa que ainda nós sentimos e pouco pensamos sobre essas heranças. Então, se a gente for pensar a saúde do homem como alguns pilares, né? A gente poderia dividir no pilar mental, no pilar metabólico, hormonal, no pilar afetivo, o pilar sexual, o pilar da qualidade do sono. Então, eu acho que, de certa maneira, não só a pandemia, mas como o pós-pandemia, ele afetou de maneira direta e indireta todos esses pilares, tá? Nós saímos piores do ponto de vista de saúde, na minha visão, no pós-pandemia. Não só porque a gente atrasou exames de rotina, porque a gente atrasou exames de check-up, mas porque o efeito de um pós-guerra ou de uma pós-pandemia, ele é deletério ao longo de um período. Quando você falou, de uma maneira muito legal, que essa dificuldade do homem de expor fragilidades, eu acho que, culturalmente, embora a gente venha evoluindo para as próximas gerações, a gente que ainda carrega da geração do século passado, uma geração que viveu guerra, pós-guerra, a gente carrega ainda o que se chama de arquétipos, né? Arquétipo do herói, o arquétipo do invencível, o arquétipo do que não tem queixas, o arquétipo do sempre de bom humor. E esses arquétipos de herói, de invencível, nos fazem, ainda culturalmente, não conseguir, por nenhum momento, tirar essa máscara, esse arquétipo de invencível e procurar ajuda para expor as nossas fragilidades. Então, o homem, por mais que ele não esteja mentalmente bem, por mais que ele não esteja hormonalmente bem, afetivamente bem, sexualmente bem, esteja dormindo mal, ele ainda tem uma barreira muito grande para procurar ajuda porque acha que aquilo é uma frescura. Ah, eu estou muito ansioso, ou muito deprimido, ou com muita baixa libido, ou não consigo ter uma relação sexual boa, ou dormindo mal, mas isso é da minha cabeça, é uma frescura, e isso vai passar. Eu não preciso buscar ajuda para isso porque eu carrego o arquétipo do invencível, do provedor, daquele que não pode ser abalado, daquele que tem uma função social, que não pode expor fragilidade. Então, eu acho que culturalmente, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão melhorar em lidar melhor com esses arquétipos. Mas hoje ainda é uma barreira muito grande para o homem expor essas suas fraquezas. Eu acho que hoje em dia nós estamos cada vez sem vergonha de sermos vulneráveis, de sermos as necessidades que temos, mas o tempo dos nossos pais e dos nossos avós era impensável. O homem tem que ser forte. O homem tem que ser forte e não pode dar parte fraca. E eu acho que o homem para ir a uma consulta de saúde masculina muitas vezes ainda tem isso na cabeça que é estar a dar parte fraca, não é? E eu acho que uma questão que eu sinto que as pessoas não falam no seu dia-a-dia, a pessoa vai ao médico agora, eu quero dormir melhor, porque está na ordem do dia, eu quero tomar vitaminas, vitaminas, suplementos, hormonas, quero balançar melhor a minha saúde de forma a poder viver mais anos e ter maior longevidade. Eu vejo tudo à nossa volta, a começar aqui a acontecer, mas acho que a parte provavelmente de saúde masculina, a parte sexual, a parte da vitalidade, não vejo muito cuidada. não sei se é uma impressão minha só. E gostava de saber quais é que são os problemas que levam mais homens à sua consulta, não é? E como é que os ajudam, não é? Se são questões, muitas vezes, de falta de líbido, problemas na vida sexual, como é o ouvido, deve ter problemas também da parte de fertilidade, coisas mais graves. Mas como é que está aí o estado da arte, neste momento, na sua terra, que nós tanto gostamos? É muito comum, Hugo, que a demanda por uma consulta urológica quando o indivíduo não está bem, ela tenha um pouquinho de cada um desses pilares que eu disse. E esses pilares são interligados. Ou seja, aquele indivíduo que passa por uma fase insegura, ansiosa no trabalho, ansiosa na relação com a esposa, com os filhos, ansiosa economicamente, ele geralmente não está dormindo bem, quando ele não está dormindo bem, ele acaba não aprofundando o sono, roncando, tendo apneia, e que está relacionado à redução dos níveis de testosterona, e que está relacionado ao libido. Então, esse indivíduo, geralmente, ele tem um pouco de queixa de cada um desses pilares. Só que esses pilares não vivem isoladamente. Então, um mundo de alto nível de estresse, principalmente pós-pandemia, de maior agressividade, irritabilidade, impaciência, ansiedade, ele gera repercussões orgânicas que o indivíduo, quando ele acha que ele só está com uma queixa de libido baixa, ele muitas vezes não consegue enxergar que o libido é fruto de muitas coisas. Que a queixa de disfunção erétil dele, a relação sexual não está legal, a ereção não está boa, ou ele está tendo orgasmo e ejaculando muito rápido, ou muito demorado, é difícil ele compreender que existe uma base do iceberg que não está sendo cuidada com a tensão. Porque muitas vezes ele vai no urologista por quê? Ah, eu estou gozando muito rápido, é a ponta do iceberg. Eu estou ejaculando muito demorado, é a ponta do iceberg. E eu não estou conseguindo ter uma boa rigidez na minha ereção, é a ponta do iceberg. Só que a base, muitas vezes, que é a área que eu faço, que a gente chama em português de andrologia, a base, você vai precisar entender como está os níveis hormonais, como está a relação dentro de casa, como está a segurança dele econômica, financeira no trabalho, como ele está dormindo, como ele está se alimentando. Então, ah, claro, se você está descontando numa fase onde você está abusando de álcool, é claro que o abuso do álcool à noite vai te promover uma noite pior de sono, você vai atingir uma fase REM profunda de sono menos frequente, aquilo está relacionado a um sono pior, apneia, testosterona baixa, e assim vai. E aí você vai ganhar peso porque se abusou do álcool, e aí o sono vai piorar mais ainda. Então, essa corrente que eu gosto de dizer, que é uma corrente toda unificada da saúde do homem, muitas vezes, hoje, ela não é esclarecida para a população. Ele procura porque ele acha que o problema é só a ponta do iceberg. Só que a base, muitas vezes, e nós, os próprios urologistas, Hugo, às vezes, negligenciamos a base. Então, se ele fala, ó, a minha ereção não está boa, tome um azulzinho, como a gente fala, e acabou. Ah, minha libido está baixa. Ah, use um pouco de testosterona e você vai melhorar. Mas a base, ela não está sendo cuidada adequadamente. Então, a mensagem, eu acho que hoje que a gente tem como obrigação para o podcast, é a atenção com a base e não com a queixa que faz o homem procurar o urologista ou o andrologista. Sem dúvida, nós temos que encarar o indivíduo como um todo, é quase como se eu fosse extraído um dente, se eu tenho uma dor eu tirasse o dente, não é? Em vez de procurar qual é que era o problema que o dente tem e de o resolver, de resolver o problema de base. É sempre, sem dúvida, e a medicina está num momento muito interessante, realmente, que é, em vez de nós só resolvermos o problema, percebermos o que aconteceu e prevenirmos, prevenirmos sempre para não termos que depois tratar os doentes com coisas mais invasivas. Falámos aí, eu falo agora um pouco sobre a testosterona e eu sei que você gosta muito de testosterona. É uma hormona que é muito, muito próxima e fala-se muito hoje em dia de suplementar, não suplementar, há várias opiniões diferentes e eu vejo na minha prática clínica e entre grupos de amigos pessoas que tomam indiscriminadamente a testosterona até sem medicação de médico e sem fazerem qualquer tipo de análise. Será que estamos a falar de poucas pessoas que o fazem de uma forma tão doida? Qual é que é a sua opinião? Qual é que será o nosso nível ideal de testosterona de suplementar, não suplementar? Bom, antes da gente falar exatamente sobre ela, a parte médica, eu vou deixar aqui alguns dados importantes do que vem acontecendo no mundo e são fatos. Então, número um, a gente tem um envelhecimento populacional. Ponto. É fato. Os homens mais velhos não querem perder performance. Então, hoje, um indivíduo de 60 anos de idade, ele está, muitas vezes, no auge da vida. Na década de 50, de 60, um indivíduo de 60 anos de idade, muitas vezes, ele pegava a malinha dele de trabalho na empresa, se aposentava e ele enxergava que aquele momento ali a curva da vida já estava virando. Então, um, envelhecimento populacional. Dois, envelhecimento populacional, mas população ainda muito ativa. Tá? Três, outro dado, o mercado de testosterona mundial, não só americano, mas agora asiático, ele cresce em progressão geométrica. Então, ele multiplica por dois, por três, todos os anos. Então, é um tema relevante. Se o mercado relacionado a essa droga cresce em progressão geométrica, o tema é relevante, a gente tem que falar sobre ele. Quatro, nós vivemos, hoje, um mundo de alta pressão para a performance. As mídias sociais vêm um pouco colaborar negativamente para isso, porque elas transformam algumas pessoas em super-heróis que fazem muita coisa, acordam cedo, dormem tarde, viajam, trabalham, produzem, estão sempre felizes. Então, essa geração de falsa high performance, ela, muitas vezes, está ligada à necessidade das pessoas quererem combustível para essa high performance. Então, talvez, antes das mídias, essa pressure fosse um pouco menor. No teu ramo, na estética, você deve sentir isso, não só na odontologia estética, mas no geral, que as mídias, elas são um divisor de água para o quanto as pessoas se olham, se fotografam, se filmam, etc. Na testosterona não é diferente, tá? Então, ela é realmente muito sedutora. a questão é, vamos lá, algumas coisas a gente sabe que a testosterona é o hormônio mais importante do homem, ela está relacionada a uma série de proteções e de eventos importantes para o homem, ela é importante para a fertilidade, ela é importante para a disposição física, preservação de massa óssea, massa muscular, imunidade, ela é o nosso hormônio mais importante, ok? Perfeito. Para uma parte dos homens, depois dos 40, 45 anos de idade, ela começa a cair e vai caindo vagarosamente até nós ficarmos mais velhos. O grande problema hoje em dia é que o abuso é levar a testosterona que a gente considera normal entre 300 a 800, mais ou menos, o abuso hoje em dia é levar a testosterona que está em torno de 600, 500, para níveis que a gente chama de suprafisiológicos, ou seja, usar a testosterona para ficar com níveis muito elevados. Quanto isso, Hugo? Acima de 800, acima de 900, acima de mil. Isso, temporariamente, pode ser o que a gente chama de uma grande poção mágica da vida, porque você vai acordar muito mais disposto, com mais energia, mais libido, as ereções vão vir espontâneas, mais frequentes. Só que isso tem um preço. Por quê? Isso pode trazer um risco cardiovascular, um risco para crescimento da próstata, um risco para fertilidade. Então, a gente precisa diferenciar de uma maneira didática a reposição de testosterona, que pode ser muito benéfica para muitos homens, e que a gente vem derrubando esses estigmas de que a reposição aumenta o risco de alguns cânceres como de próstata, que é um estigma, um mito. Então, a gente tem que dividir o indivíduo que precisa de reposição de testosterona daquele indivíduo que faz o abuso, o uso sem receita, o uso sem prescrição. Então, as duas vertentes vêm crescendo muito e quando cresce uma vertente não boa, a gente começa a atender muito mais efeitos colaterais disso. Então, fazendo um paralelo com a tua área, você deve ter um público ouvinte muito grande de dentistas. Então, o uso indiscriminado, talvez, de algumas táticas na odontologia, restaurativa, estética, seja o que for, gera um aumento do número de efeitos colaterais. É a mesma coisa na minha área. Todo mundo quer ficar forte, todo mundo quer ter o abdômen definido, todo mundo quer ficar forte com o abdômen definido sem comer bem, sem fazer esporte e acaba usando recursos, muitas vezes, errados para isso. Sem dúvida. Acaba por causar depois danos que muitas vezes podem ser irreversíveis. É quase como o uso das lentes dentais, como chamam no Brasil, daqui chamamos de facetas dentárias, e é igual, é claro que a pessoa melhora o seu sorriso, mas por um lado, se não tiver indicação para isso, como se não tiver indicação para a testosterona, está a causar um dano no ciclo de vida do dente. É isso. Portanto, o que é que pode acontecer? Já acabou de dizer que pode ter complicações cardiovasculares, entre outras. Uma testosterona muito aumentada pode ter alterações físicas no homem, não pode? Sim, sim. Quando você eleva os níveis de testosterona para níveis muito altos, você pode desenvolver ginecomastia, que é o crescimento das mamas, você pode ter uma aceleração do crescimento prostático, você pode ter queda do libido e do desejo sexual. As pessoas acham que quanto mais alta a testosterona, melhor sexualmente o indivíduo vai estar, mas é o contrário. Existe um determinado ponto da curva que se ela ficar alta demais, sexualmente você se sente mal. ela vai reduzir o volume dos testículos, que é o que a gente fala, aquela imagem antiga daquele alterofilista mega forte, mas com os testículos pequenos, ela vai reduzir a fertilidade. Então, como tudo na área da saúde, como na minha e na sua, dose é importante. O quanto você usa daquilo é importante. na testosterona não deixa de ser uma verdade que é quase válida para tudo. Não, sem dúvida. E você trabalha com uma equipa multidisciplinar se esta questão da saúde masculina, deste equilíbrio todo com hormonas, com a parte psicológica, da saúde mental, nutrição, sono, etc, que trabalha com uma equipa multidisciplinar, que é fundamental. Sim, porque esses pilares que eu gosto sempre de mencionar, muitas vezes quando você tem algo a melhorar na saúde mental, você precisa de ajuda psicoterapica. Quando você tem algo a melhorar na saúde do sono, talvez um especialista em distúrbios do sono ventilatórios, como apneia ou ronco. Quando você precisa ajudar esse indivíduo a perder peso, porque quando ele emagrece a testosterona melhora e ele se torna mais fértil e vai conseguir engravidar a esposa, você precisa do apoio de uma nutricionista ou de uma educadora alimentar. Então, falar de saúde do homem não tem como não falar de um apoio multidisciplinar para cada um desses pilares. Às vezes, um profissional que tem uma visão mais holística, ele até vai conseguir abordar e conversar durante a anamnese sobre o sono, sobre o peso, sobre a alimentação, ele vai conseguir orientar algumas dicas para que você tenha um melhor hábito de alimentar. Mas, muitas vezes, a equipe multidisciplinar, eu acho que é o mesmo na sua área, vai ser importante. Talvez você tratar um indivíduo algumas vezes que tem um bruxismo relevante, você vai fazer o seu papel muito bem feito, mas às vezes o macro desse indivíduo, por que ele está tendo tanto bruxismo, vai ser muito importante para você também e não só o desfecho final do bruxismo. Se calhar, existem aqui mais relações do que pensávamos entre as nossas duas áreas, porque o bruxismo, o stress elevado, pode ter algum impacto, se o paciente é muito estressado, se calhar a sua vida sexual também não está a ser satisfatória, pelo menos não alivia o stress e acaba por ranger os dentes, agora não sabemos. Sim, eu acho que um dos produtos também do pós-pandemia é que nós pioramos em como a gente maneja o stress, o stress é inerente à raça humana, nós precisamos de stress desde a fase pré-histórica. O stress é importante para a nossa sobrevivência, evolução, uma vida sem stress nenhum ela é depressiva. Muitas vezes aumenta o risco de depressão a falta de stress. É o ditado, a gente precisa trabalhar para sempre para que a gente fique bem, porque a partir do momento que você parar e ficar sentado na praia sete dias sem nada, aquilo pode ser um fator de gênese de depressão. mas a gente maneja mal o stress hoje, a gente vem piorando a forma como a gente maneja o stress, que é com sono, atividade física, alimentação, reduzir os alimentos inflamatórios, fazer o mínimo de atividade aeróbica, então a gente maneja mal o stress e a gente passou a compensar de uma maneira errada o stress. A gente começou a ingerir mais álcool, a aumentar o consumo de cigarro eletrônico, vaping, a gente começou a comer pior, a gente começou a compensar as compulsões nos alimentos no período noturno, então o pós-pandemia ele vem nos entregando no geral um ser humano que maneja pior o stress. Então eu acho que a pandemia ainda está nos deixando resquícios muito ruins. Esperemos que passem rápido e que venham períodos de mais saúde e de mais felicidade. A parte da testosterona há mais hormonas que tenham um grande impacto na saúde masculina do homem? Sim, eu acho que além dos hormônios anabólicos a testosterona é importante, a diidrotestosterona é importante porque muitas vezes o indivíduo quer tomar um remédio para não perder cabelo como uma finasterida ou uma dutasterida e ele diminui muito os níveis da diidrotestosterona. Então a testosterona é importante, a diidrotestosterona é importante, os hormônios femininos são super importantes para o homem que é o estradiol que é um produto da testosterona, os hormônios tireoidianos são super importantes para o homem tanto para a libido, para a parte sexual, para a fertilidade, então nós temos o que a gente chama de perfil ou painel de alguns hormônios muito importantes para a saúde do homem e que deveriam ser incluídos na avaliação de rotina do check-up do homem. E já agora falando um pouco da mulher em relação à testosterona na mulher o que é que você tem a dizer? Eu sei que acho que é uma área que não é tão aceita como o homem. Mas elas são correlatas porque hoje o mesmo abuso de performance que a gente vê no uso de testosterona para o homem a gente acaba acompanhando também no universo feminino. Então cresceu muito o consumo de esteroides no universo feminino para a mulher não menopausada. Então se a mulher por exemplo é uma mulher menopausada e tem uma queixa de baixo libido e ela precisa indicar de uma indicação de uma reposição de testosterona em dose baixa para o libido por exemplo ok é algo que se for feito com ponderação com cuidado está dentro. Agora uma menina de 24 anos que quer melhorar a performance no crossfit crossfit é um esporte da moda aqui no Brasil não sei se tanto é em Portugal mas no Brasil é é a crossfit beat tennis se ela quer melhorar a performance no crossfit usando oxandrolona com 24 anos de idade eu tenho um cenário de risco completamente diferente de uma mulher que vai usar testosterona pós-menopausada então essa febre de uso de hormônios esteroides não vem acontecendo só no homem mas também nas mulheres. Já que você falou agora na menopausa gostava de falar um pouco sobre a evolução da vida sexual tanto no homem como na mulher porque acabam por ter acabam por ter perfis bem diferentes mas uma mulher sabemos que pode ter uma vida sexual na menopausa na mesma se calhar que tenham de outras questões talvez de não sei eu não sou especialista não quero dizer aqui nenhuma anginaira mas a vida sexual do homem há de entrar em decadência a uma certa altura não é com a baixa testosterona mesmo que seja compensada como é que é em regra geral em média esta evolução eu acho que vamos lá tanto o homem quanto a mulher vão ao longo da vida e próximo dos 45 50 anos de idade ter uma chance de experimentar a queda nos níveis hormonais ok isso faz parte da nossa espécie humana a mulher vai entrar no climatério depois da menopausa e o homem tem uma chance relevante também evoluir para o distúrbio androgênico que chamava antes de andropausa aí eu gosto de tentar dividir alguns cenários por exemplo eu tenho casais que vão ter uma diminuição hormonal e não necessariamente vão fazer reposição e vão ter uma queda do drive sexual e das relações e da libido e vão ser felizes de qualquer maneira e o problema é quando um deles decide se tratar ou repondo ou se cuidando ou tomando medidas para não ter os sintomas da andropausa ou da menopausa e aí gera uma dissintonia com o parceiro ou com a parceira então se ambos se tratam e estão bem e vão preservar a libido a vida sexual a energia a disposição a qualidade das ereções ok o grande problema do homem e da mulher pós-menopausa ou pós-andropausa é quando só um dos dois se trata então o homem está tratando repondo testosterona testosterona linda 600 700 e a mulher ela não começou a tratar pelo motivo que seja e eu atendo bastante isso ou o contrário ou Conrado a minha esposa começou a repor e ela virou um avião a jato e eu estou com medo estou receoso não quero ficar passando creme não quero tomar injeção de testosterona só que eu não estou acompanhando a minha esposa então eu acho que quando está tudo sintonizado legal tanto para baixo quanto para cima agora se um está falando português e o outro está falando japonês geralmente eu vejo atrito nas relações e eu vejo muitas vezes como uma fonte de desgaste pois e aí vem as chatices vem os divórcios mas estava aqui a pensar e é uma coisa que a vida sexual além das pessoas normalmente não falarem sobre ela eu sinto que por vezes também falta quase uma formação sexual das pessoas nos jovens e até às vezes nos mais velhos eu estava a ouvir um podcast muito interessante no outro dia que era uma sexóloga americana que ela falava que realmente a educação sexual que nós temos dos jovens hoje em dia eles começam a perceber do que acontece entre as quatro paredes nos filmes pornográficos com coisas eróticas que não há que ninguém lhes ensine o que é que é certo ou errado porque na verdade também pode não haver certo nem errado no sexo mas que a inspiração que os jovens têm vem do lugar errado e por isso talvez os mais velhos as pessoas tenham em mente ou seja eu tenho que ter se calhar a performance de um grande atleta a vida inteira e não entender aqui esta esta mudança porque a vida é feita de mudanças não é? Sim é eu acho que é muito recente em termos de história o período que a gente vem de uma forte repressão e de tabus e de esconder qualquer tema que esteja relacionado a nossa vida sexual se você parar para pensar Hugo que isso era muito mais restrito a 40 50 60 anos depois a gente teve uma libertação na fase dos hippies né? mas até o pré-hippies você imaginar em termos de história isso é muito pouco tempo né? é muito pouco tempo para a gente abordar de uma maneira muito construtiva a saúde sexual os nossos desejos as nossas dúvidas os nossos pensamentos então a geração dos nossos pais sofreu com pais muitos restritivos e eu espero que a nossa e os nossos filhos e os nossos netos vão evoluir no sentido de conversar mais aberto sobre a sexualidade sobre a vida sexual sobre desejos tabus dúvidas iniciação proteção então hoje ainda eu acho que evoluiu mas acho que tem muito para evoluir ainda nesse campo em todos os aspectos tanto para o homem quanto para a mulher mas eu imagino que para os meus filhos ou para os seus filhos vai ser um tema mais fácil tanto a fonte de conteúdo quanto a conversa quanto aquela ideia de que a gente precisa aprender sobre sexualidade fora de casa é fora de casa e fora da escola então em casa não se fala sobre isso e na escola não se fala sobre isso acho que vem evoluindo isso mas acho que tem muito território para melhorar ainda nesse aspecto muito do que a gente do que os jovens aprendem do que a gente aprende do que os nossos filhos vão aprender ainda é um é um self-made learning assim a gente não educa e não fala ainda muito sobre sobre sexualidade talvez em Portugal seja mais difícil ainda falar sobre isso mas eu sinto ainda uma dificuldade muito grande e muito para avançar como uma filha adolescente realmente eu sinto que os miúdos estão muito mais abertos a tudo às diferenças a pessoas que vivem vidas sexuales de maneira diferente eu acho que já se aceita tudo ou quase tudo quando antigamente quase que falar sobre sexo era mal visto parece que uma questão até da própria igreja ou das próprias igrejas o sexo era encarado apenas como como reprodutivo e não como um bem ou algo fundamental para uma vida saudável até que uma boa longevidade eu acho por isso que vem nascendo vem nascendo de uma maneira muito forte esse conceito de saúde saúde é bem-estar físico psico e social e aí eu falo que dentro do bem-estar psico social está o pilar afetivo e sexual também muito importante o pilar afetivo e sexual tem que estar dentro quando você define saúde então vem melhorando tem muito para avançar sim dentro de tudo que a gente precisa conscientizar melhor a conscientização de educação sexual ela é importante se você me perguntar Conrado a conscientização na saúde do homem dos cânceres que mais afligem o homem ela vem melhorando nos últimos anos? vem vem inúmeros países do mundo conseguem hoje ir numa curva de melhora detectar os principais cânceres dos homens em fases mais precoces então é um sinal de melhora mas se você imaginar que ainda tantos homens morrem de câncer de próstata tantos homens morrem ainda de um câncer de pele como melanoma que numa rotina você identifica tantos homens morrem ainda de câncer de pulmão por tabagismo tantos homens morrem ainda por câncer de estômago por tabagismo álcool assim a gente ainda tem como espécie muito a evoluir né então eu citei cânceres muito frequentes no homem e que em determinadas regiões ainda matam muita gente né sem dúvida esperemos que a saúde e o próprio diagnóstico consiga evoluir nos próximos tempos falámos aqui já um pouco sobre sobre a testostona e o impacto na fertilidade eu sei que uma das suas áreas de atuação tem mesmo a ver com a fertilidade e nós vemos nos dias de hoje cada vez mais casais também talvez porque decidem ser pais mais tarde têm problemas em engravidar como é que como é que você aborda este tema que soluções é que existem de uma forma que o público em geral possa entender que coisas é que existem para quem realmente não consegue engravidar podemos falar um pouquinho sobre isso sim eu acho que fertilidade é um problema hoje emergente a fertilidade dos homens vem piorando muito nas últimas décadas muito assim você tem uma ideia em números para o seu ouvinte vai assustar assim então ouça sentado para você não se assustar então o homem por exemplo ele ejaculava 90 milhões de espermatozoides por ml em média na década de 80 e os estudos mais recentes mostram que essa quantidade caiu para 41 ou seja a queda da fertilidade do homem ela é tão expressiva que há pensadores que hoje são vistos como alarmistas mas que talvez tenham um ponto de realistas que dizem que em 2040 2050 na Europa nem a metade dos homens vai ter uma análise espermática compatível com gravidez natural por que que vem caindo tanto a fertilidade dos homens porque nós estamos mais obesos nos hábitos pioraram o nosso consumo de alimentos com disruptores endóquinos aumentou multiprocessados besteiras né nós estamos dormindo mal níveis hormonais pioraram então o homem ele é hoje menos fértil do que há 40 anos e isso gera uma repercussão no nosso dia a dia que vem acontecendo uma explosão de casais que não conseguem engravidar naturalmente então a mulher ela 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 de maneira injusta né ela tem o teu relógio de óvulos girando contra a vida a vida profissional dela a vida de conquistas ainda a preservação da fertilidade feminina não é de acesso para todos mas ela crescendo profissionalmente se realizando ela muitas vezes tem o relógio de produção de óvulos correndo ao contrário e aí ela decide ser mãe mais velha então isso é um dos fatores que hoje em dia sem dúvida alguma colabora para essa dificuldade somado ao fato dos homens terem dificuldade para engravidar então infertilidade Hugo e você que está nos ouvindo infertilidade é hoje um problema de saúde pública global então os números da infertilidade e consequentemente os números das áreas de saúde que lidam com isso vem crescendo de maneira exponencial o que é que aconselha para quem nos está a ouvir e realmente tem tido tem tido questões a este nível se há alguma informação que possa ser útil eu acho que para mulher eu posso deixar uma dica que muitas falam que é uma dica valiosa que é quando passa dos 30 anos de idade converse com a sua ginecologista para que ela avalie os exames indiretos e diretos da sua reserva de óvulos muitas vão a ginecologista normal habitual faz um papa nicolau um exame de mama um exame de sangue mas muitas vezes não é conversado com a ginecologista de rotina a análise da sua reserva de óvulos para aquelas que tem acesso sempre discutir com a ginecologista a possibilidade em determinado momento de preservar a sua fertilidade hoje grandes techs como facebook google amazon elas vêm oferecendo para as mulheres benefícios como esses que é a preservação da fertilidade e para o homem homem fértil muitas vezes é sinônimo de homem saudável é ter dificuldade para engravidar sua parceira muitas vezes pode ser o trigger para você melhorar seus hábitos de vida porque a hora que você começar a andar um pouco de bicicleta a comer melhor a não comer tanto multiprocessado à noite a escolher tomar seu vinho só na sexta-feira e não segunda terça quarta quinta e sexta muito a hora que você beber menos a hora que você dormir melhor a hora que você começar a emagrecer quando você reduzir alimentos inflamatórios como os alimentos muito ricos em glúten lactose quando você começar a se cuidar mais você vai colher benefícios na sua fertilidade então para o homem é muito fácil na teoria falar se cuide mas às vezes são medidas bestas assim de reduzir o álcool tirar o glúten tirar a lactose tirar o açúcar esses alimentos inflamatórios e para a mulher a mensagem que eu poderia deixar como urologista é converse com a tua médica converse com as suas amigas converse com quem vive ao seu redor se essas pessoas se cuidam do ponto de vista de reserva dos óvulos interessante é muito interessante toda esta sua abordagem completamente integrativa o que é que me pode dizer em relação a inovações inovações tecnológicas inovações científicas no campo da saúde masculina o que é que tem surgido o que é que você acha que falta surgir ainda no futuro que vem aqui preencher lacunas acho que vamos lá com relação vou dividir em alguns campos então com relação ao restauro da saúde hormonal dos homens a cada momento surgem novas vias novas apresentações e novas formas de se repor testosterona nos homens então a gente tem lançamentos nos Estados Unidos de testosterona nasal lançamentos de novos pellets lançamentos de testosterona por via oral sem toxicidade para o fígado então no campo da saúde hormonal é um campo muito fértil no lançamento de novos de novos sais novos medicamentos e novas vias no campo oncológico a gente vem tendo um avanço muito grande das terapias menos invasivas então o homem vem conseguindo tratar por exemplo a sua próstata com terapias cada vez menos invasivas laser raifo enucleação robótica então aquilo que antes gerava a um a um resultado mutilante nos homens hoje é muito menos invasivo e os homens vêm se curando com muita com muito mais rapidez e facilidade então eu acho que levando em conta Hugo e levando em conta para quem está nos ouvindo que a idade média dos homens de longevidade vem aumentando e vai cada vez mais aumentar tudo que está relacionado ao envelhecimento masculino os tumores o surgimento de novas doenças a infertilidade os distúrbios hormonais você tem lançamentos muito interessantes em cada um desses campos de maneira a tentar continuar oferecendo uma qualidade para esse homem que há 60 anos atrás quando ele tinha 60 anos de idade já era o senhor velhinho com a sua mala aposentado e hoje com 60 anos de idade eles estão fazendo triláton trabalhando CEOs de empresa eles estão ainda numa fase de muita energia e rica em produção não e estima-se que agora aqui a diga que nós somos programados para viver até aos 120 anos não é? portanto temos temos que cuidar muito muito bem de nós eu queria fazer aqui mais umas questões eu vi no outro dia uma uma aplicação que falava também sobre a saúde masculina e como como exercitar o pênis e fazer as mulheres fazem aqueles movimentos de Kegel não é? e que era porque é possível também os homens fazerem alguma coisa do género quase que fazer um género de uma fisioterapia essa é uma pergunta muito legal essa é uma pergunta muito legal que ela é muito cercada de verdades e de mitos então primeiro de tudo o pênis ele é um órgão cilíndrico basicamente muscular e que entra e sai sangue então a gente tem um mecanismo de válvula que faz entrar sangue quando nós somos excitados e quando a gente tem um orgasmo você tem um mecanismo contrário de válvula que faz esse sangue ser liberado dessa esponja então como todo músculo como todo músculo liso não necessariamente um músculo igual do nosso músculo do braço utilizá-lo faz com que ele mantenha tônus que ele mantém a oxigenação que ele tem a manutenção da qualidade da rigidez então quando se fala em qualquer exercício para parte genital do homem bomba vácuo por exemplo é um exercício interessante que a gente usa depois da cirurgia da próstata robótica então quando se fala em bomba vácuo para o homem para forçar uma ereção não é mito é uma verdade então forçar a ereção com uma bomba vácuo que saiu do universo só dos sex shops e veio para o universo médico tem sentido você exercitar então a manutenção dessa musculatura lisa é muito importante os exercícios que existem para isso é desde aquela coisa que é mais simples do mundo que é ter ereções se masturbar ter relação gozar mas você vai para o universo muitas vezes da bomba vácuo dos exercícios de tração quando você tem um indivíduo por exemplo com uma curvatura peniana então não são tão semelhantes quanto o Kegel que é ficar contraindo a musculatura do períneo mas o sentido de você ter enchimento peniano ele é uma verdade interessante eu acho que é importante que se fale deste tipo de coisas que as pessoas não estão habituadas a ouvir na praça pública outra coisa que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com alterações do pênis ao longo da vida e na parte feminina nós vemos hoje em dia muitas cirurgias estéticas a bioplastia aquela clareamentos vemos que a mulher também se quer se sentir mais mais bonita mais confortável com melhor autoestima e então também se trabalha nesse sentido e é uma cirurgia muito são cirurgias muito comuns na parte do homem existe também alguma algum cuidado neste sentido existem coisas a fazer também acho que sim essa parte de estética íntima masculina é uma parte que vem avançando nos últimos anos a gente passou por uma fase muito catastrófica que era a fase onde se faziam preenchimentos penianos com materiais não absorvíveis e isso gerava catástrofes quando você não conseguia tirar esse material que era injetado para deixar o pênis mais grosso ou mais comprido eu acho que hoje com os novos materiais que existem esse é um campo que bastante promissor tanto as cirurgias como a ligadura do a soltura do ligamento suspensório para tentar ganhar um pouco de comprimento quanto as cirurgias de prótese peniana inflável que evoluíram muito as cirurgias e os procedimentos de preenchimento agora chegou no Brasil por exemplo o urofil que é nada mais nada menos do que o ácido hialurônico só que comercialmente disponível porque antes não existia ácido hialurônico com o nome de urofil a gente tinha que se fosse usar tinha que usar o ácido hialurônico que se faz no rosto nos lábios então a gente fazia o off label mas agora chegou no Brasil aprovado pela nossa vigilância pelo nosso órgão fiscalizador o urofil que é um procedimento de preenchimento transitório porque o ácido hialurônico ele absorve depois com o tempo então eu acho que é uma área em franco crescimento é uma área onde a gente tem que ter muito cuidado para não cair nas armadilhas do overtreatment um paralelo que eu faço com isso é a mulher que tem uma demanda para mexer no rosto muito acima do que é considerado sensato porque ela está sob pressão dos selfies e das mídias o tempo inteiro e aquele cirurgião plástico sensato vai poder falar para ela olha eu acho que o que você quer fazer talvez não seja interessante agora e na parte estética genital é o mesmo então uma mulher remover o excesso de grandes lábios por exemplo ou fazer um laser vaginal etc pode ser muito bem indicado e aquilo vai ser ótimo para ela mas muitas vezes você prometer que um órgão genital de uma mulher de 60 anos vai se transformar num órgão genital de uma mulher de 20 muitas vezes você cria uma over expectation aí e que é ruim para ela para o homem é a mesma coisa então é um campo a se avançar Hugo mas é um campo novo com seriedade e feito com embasamento é um campo novo que tem muito a evoluir é muito interessante ver todas estas novas técnicas e possibilidades e ver como é que as nossas áreas constantemente estão a mudar e a ramificar-se e assim acima de tudo também a ligar-se não é que faz todo o sentido e que o ser humano é um composto de muitas coisas e de muitas especialidades juntas Conrado queria lhe agradecer este bocadinho que tivemos à conversa foi muito interessante espero que as pessoas também gostem que o sigam é muito importante no Instagram Dr. Conrado Andrologia certo? é Dr. Conrado Andrologia para aprenderem um pouco mais sobre a saúde masculina e qualquer dúvida que tenham podem entrar em contato se consigo está no Brasil mas está aqui ao lado é sempre uma boa oportunidade para ir até São Paulo muito obrigado parabéns parabéns a você e teu time que organizaram este podcast como eu disse mais uma vez para a gente encerrar quem gera conteúdo em saúde tem a obrigação de deixar sementes boas e eu acho que algumas partes que a gente pôde falar com certeza deixamos boas sementes para que as pessoas tenham um insight de pensar sobre aquilo para cumprir a nossa missão como formador de opinião em saúde sem dúvida eu acho que é aquilo que nós fazemos todos os dias tratar pessoas e melhorar as suas vidas portanto esta mensagem é muito importante e é bonita no final de contas é um prazer também reencontrá-lo é isso e vamos ver se eu prometo já há muito tempo vamos ver se agora nesse final de ano eu consigo ir conhecer a sua clínica e a gente tomar um vinho junto em Lisboa combinado fica à sua espera um enorme abraço até breve um abração a todos